E é isso, fique até o final que eu trouxe o vídeo completo aqui pra vocês da reação da Liz ganhando mais presentes e também do reencontro dela com a Lori e o Léo Santana. Então já deixa o like que ajuda muito. Mas antes vejam só tudo o que aconteceu hoje. Cadê meu amor? É surpresa isso, é poesia? Você fez surpresa pra mamãe, foi? Foi? Deixa eu ver, o que é que tem aqui? Aqui. Quem é aí? Quem é aí? Quem é? Quem é? Ó. Amor da minha vida. Ei, minha princesa. Tá até fora. A surpresa que ela fez. Eita, deixa eu ver a surpresa. É nada assim, olha essa periódica. Periódica. Deixa eu dar um cheiro, vem cá. Ó, um monte de presente pra Liz. Olha, papai. Um monte de presente pra Liz. É, quem é essa aí? Quem é essa princesa? Ó, papi, tá. Ó o que a Tia Isadora mandou pra você. Patrulha Canina. Ó, o que a Tia Isadora mandou? Olha. Quem é? Quem é aqui. Quem é aí? Liberty. É o Uau Uau da Patrulha Canina. Ó, mais aqui, papai. Olha. Todos da Patrulha Canina. Vai ali? Bora. Ó. Ó. Olha. Olha o licóptero da Patrulha Canina. Olha quem tá aqui. A Sky. A Sky da Patrulha Canina aí. Quer pentear o cabelo? Hã? Pentear o cabelo? Quer pentear o cabelo? Pentear o cabelo de mamãe aqui. Pentear o cabelo de mamãe. Ai, que delícia. Pentear mais, filha. Obrigada, viu? Pentear. Pentear. Não é? Hum? Eita, vai raspar agora, né? Rápido. Fica um corte rápido. E agora? Pentear. Alinhar as pontas. Né? E agora pentear, né? Eita, como penteia. Muito obrigada, viu? Ah, não terminou não. Tá bom. Comentem aí se vocês gostaram do desenho da Liz e deixa o like pra não perder o próximo vídeo.